Começamos mais um episódio da nossa máquina de vendas. Nós aqui da Rede Loja Cor, damos aquela forcinha para três corretores impulsionarem suas vendas. Na última semana, nós analisamos como estão os nossos corretores, vimos quais métodos, métricas e ferramentas estão sendo aplicadas. Além disso, a gente também preparou uma consultoria de marketing exclusiva para cada um dos nossos participantes. Agora partimos para a nossa consultoria de vendas. Nossos especialistas trouxeram um material completo que envolve todo o processo para que os nossos corretores implementem o que está faltando nas suas corretoras. Hoje a gente vai falar sobre o processo de vendas contigo. Eu sou a Adriana Cordeiro, sei os office da Rede Loja Cor, especialista em marketing e vendas e estou aqui para ajudar os corretores a construírem seus processos e suas estratégias para alavancar o resultado de suas corretoras. Vamos juntos? Olá, eu sou a Serena Dias, especialista em vendas aqui na Rede Loja Cor e corretora de seguros. Estou aqui para ajudar os corretores a trabalhar o seu mix de carteira e mostrar as ferramentas disponíveis para essa estratégia dentro da rede. Quer saber como? Vamos juntos! Conta para a gente como é o seu processo de vendas hoje. Eu faço a prospecção com os clientes, agendo visitas agora que nós podemos fazer, visita presencial. E normalmente ele já tem toda uma informação, né? Então ele só vem validar aquilo que ele já tem buscado na internet ou já tenha trocado opiniões com os colegas ou até mesmo com outro corretor. Então tem uma pessoa para acompanhar a parcela, uma pessoa para ficar na parte sinistra. Eu, teoricamente, seria o cara que ainda não consegui me desgarrar totalmente da área comercial, mas quero fazer isso para justamente ficar focado no setor de relacionamento. Então a gente tem algumas empresas que nós somos parceiras, algumas revendas parceiras. A gente é ativo no Instagram, networking, indicação. Eu tenho uma filosofia, vamos dizer assim, que a energia que eu gasto de procurar para fazer o seguro de um carro, eu gasto para procurar um grande produtor, que é o nosso foco aqui, ou um parceiro que em vez de me trazer um cliente, vão trazer vários clientes. E toda essa gestão de vendas você faz com a planilha? Eu sou um amante de Excel. Eu tenho cálculo para tudo de Excel, sem imaginar. Cada corretor aqui tem o seu processo de vendas. E o nosso desafio vai ser a otimização. Como utilizar métricas e ferramentas para deixar os processos mais eficientes? O grande pulo do gato da vendas hoje, e na verdade dos vendedores eficazes, é bem como está escrito nessa frase. Ele precisa ouvir e entender a real necessidade dos clientes. Porque o que acontece é que você quer falar, 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 e às vezes não. Às vezes você precisa ouvir o que o cliente precisa, e aí entregar o produto adequado para ele. Quando a gente estrutura um processo de vendas, a gente tem as duas situações. O Outbound, que é aquele contato que você vai fazer uma venda mais ativa, que você vai pesquisar aquele cliente para ofertar o seu produto. E o cliente que vem do Inbound Marketing, é o cliente que você vai fazer as campanhas. Vem lá das redes sociais, vem do Google, conforme você aprendeu. E aí você junta isso a partir da levantada de mão, quando o cliente diz, ok, quero comprar, quero receber uma proposta, aí você emite a proposta, e aí vai conectar com ele, né? Aqui alguns exemplos de campanhas. Vocês comentaram que tem uma pessoa que faz vídeo. Vídeo é uma coisa super legal. Normalmente, o que acontece? Quem é a cara da corretora, aquela pessoa que representa a corretora, é que deve estar sempre aparecendo. Por que essa carinha? Eu odeio fazer vídeo. O que acontece com o vídeo? Você grava o primeiro, você não gosta. Você grava o segundo, você não gosta. Mas daqui a pouco vira uma coisa tão natural, e aí você vai gravando. Vai fazendo. Estou no centésimo, Adriana, ainda. Não estou gostando. É mesmo. O Marcos apresenta uma resistência para trabalhar com vídeos, mas é um desafio que ele vai ter que superar para trabalhar com o inbound e criação de conteúdo. Nós temos um exemplo de code mail para o outbound. Normalmente, a gente utiliza essa técnica, esse tipo de email aqui, esse tipo de conexão, com os clientes que vieram da nossa prospecção ativa. Quando você vai mandar primeiro esse email, depois você vai mandar um WhatsApp, aí você vai se apresentar para o cliente, vai falar da sua corretora. Procure entregar valor para o cliente antes de você falar de venda, falar de um produto, compre isso, tal, tal, tal. Dentro do IBM, a gente faz diferente. A gente escolhe o nicho de clientes, a gente vai engajando esses clientes até eles chegarem na decisão de compra. E a gente vai engajando normalmente esses clientes através de conteúdo, através de benefícios que esse produto pode proporcionar. O upsell é quando você dá um upgrade dentro do próprio produto. Se existe algum upgrade dentro do produto, coberturas extras, benefícios extras. E o cross-sell é quando você consegue vender mais de um produto para a mesma pessoa, que é o que você busca. A gente tem bastante dificuldade aqui no escritório. A gente vai aumentando, 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 mas não vai trabalhando aquilo que a gente já tem. Quando você vende B2B e B2C, você nunca coloca eles dentro da mesma régua de comunicação, sabe, para que você? Você coloca eles, funis diferentes, como a gente chama, dentro do CRM. Porque aí você constrói processos de venda para o B2C, que pode ser um processo de venda menor, mais reduzido, com etapas diferentes. E aí o B2B vai ter o cold mail, vai ter o contato com a secretária, vai ter várias etapas ali dentro até você chegar na proposta e no fechamento da venda. É o relacionamento que vai fazer esse negócio acontecer. E não é um relacionamento só com o dono. É um relacionamento com o gerente, com o cara de compras, com a secretária. Então você tem várias barreiras ali até você chegar na pessoa de compras. O CRM pode ajudar a real em uma ação planejada para os gatekeepers, que apresentam um grande problema no processo de vendas deles. O CRM vai te ajudar a fazer essa estrutura no processo de vendas mais padronizado. Então você vai conseguir colocar dentro ali da sua operação, tarefas, um tempo, quanto tempo você leva ali para fazer aquela prospecção, como que aquela prospecção veio, se veio de inbound ou se veio de outbound. Então com o CRM você consegue fazer muito essa estruturação. Lá no começo a gente falou do inbound e do outbound. Essas duas vertentes, elas precisam de fluxos diferentes para funcionar. Eu sugiro para você que você faça primeiro oito pontos de contato, mensura durante dois meses, vê se está legal, se você tem retorno nesses T's todos. Se não, você reduz. Vamos tirar e vamos deixar cinco. Aqui a gente chega na Champions Letter. O que é isso? Você sentou com o cliente, você ouviu todas as necessidades dele, você passou para ele tudo que você poderia do produto, todos os detalhes do produto, tudo certinho, que vocês conversaram sobre tudo, você fez algumas perguntas, alguns questionamentos para levantar as necessidades e implicações disso tudo. Então, vocês tiveram uma conversa bem bacana. Então, você vai mandar um e-mail para ele com um resumo. Você vai agradecer o tempo que vocês conversaram, tudo certinho. E aí você destaca todos os pontos altos da conversa, tudo que ficou registrado nessa conversa certinho. Isso gera bastante valor, porque faz com que o cliente relembre tudo que ele conversou com você e quais são os benefícios de tudo aquilo que vocês falaram. O processo de vendas, ele precisa ser implantado e ele precisa ser seguido por todos da corretora. O importante também de todos aderirem e todos trabalharem dentro da mesma estrutura do processo de vendas, porque se de repente uma pessoa é desligada ou ela fica doente, quem está ali fazendo, todo mundo tem acesso ao que foi feito no histórico, por exemplo, para continuar aquela negociação, por exemplo. uma coisa que está me incomodando aqui na corretora, sabe? Até para eu saber como é que está o processo, com quem está com quem as cotações, o fechamento, eu ainda faço às vezes no papel. Você vai entrar no CRM e aí já tem ali o responsável pela frente. É o que eu quero demais. Aí você consegue filtrar com quem está o tal processo. ter um processo bem definido, cumprido por todos e acompanhado via CRM é chave para ter bons resultados na corretora de seguros. Tem uma infinidade de objeções aí, né? Nesses 12 anos, quantas vezes você ouviu eu nunca usei o meu seguro? Quase todos os dias. Eu nunca usei o meu seguro, eu não vou deixar para o Ricardão e você está migorando quando você oferece um seguro de vida, né? Eu falo que essas são clássicas, né? Tem também aquela Deus cuida, né? Aquela objeção Deus cuida, né? Deus segura. Eu seguro na mão de Deus e vou. Odeio isso. A gente passa por isso sendo corretor, né? Eu falo que é uma coisa... Tá absurdo, né? São, são vários absurdos. Uma coisa que é bem legal também, Pathy, é você documentar os cases de sucesso que você tem. De repente, lá para um cliente que traz uma objeção de preço ou uma outra objeção que você já tenha tido dentro da tua corretora um case de sucesso ou que se utilizou do seguro por algum motivo e tudo mais. Você não vai colocar nome, né? Das pessoas e tal, mas você vai apresentar para esse cliente o case. Olha, veja, esse cliente, ele pensava como você, mas aconteceu isso e ele mudou de ideia. Ou, de repente, ele comprou o seguro que a gente está conversando, que é a estrutura, né? E teve esse sinistro dentro da empresa dele ou coisa parecida, sabe? E eu acho que até um script para as objeções também é interessante, né? De repente, você como corretor, você tem ali as objeções, às vezes, lá na ponta da língua, né? Mas o seu time não necessariamente. Nossos corretores viram que estruturar um CRM e ter um processo de vendas, claro, não é uma tarefa fácil. Será que eles vão conseguir colocar a mão na massa e cumprir todos os desafios? A gente vai pedir para você desenhar esse fluxo do seu negócio, caso você ainda não tenha isso mapeado. Se você já tem, pode trazer para a gente. As comunicações para follow-up conforme aquele mapeamento que vocês têm ou que vocês vão criar, né? Então, considerando a jornada toda, quais são as comunicações que vocês vão fazer? Criar dois modelos de Champions Letter e preencher esses materiais que a gente tem aqui embaixo. A parte de modelos para as comunicações e a parte da rotina de prospecção. E você, já está aplicando essas técnicas aí na sua corretora? Se inscreva e acompanhe o nosso websérie para aprender ainda mais junto com os nossos corretores. E aí E aí E aí E aí